5 personagens inúteis rapaziada, desculpa aí, quero dizer 5 personagens lixo, foda-se mano, que desgraça, quero dizer 5 personagens esquecidos, ignorados, abandonados pelos jogadores de Free Fire Fala aí rapaziada, tudo Trunks, hoje vamos falar de 5 personagens que foram jogados no lixo, literalmente no lixo, com o surgimento de novos personagens como CR7, rastei de fora CR7, Alok, que também está nessa lista, se não tiver nessa lista aqui vai estar na próxima O Skyler, homem anti-gelo que estoura qualquer gelo na frente dele, alguns personagens mais antigos do Free Fire com habilidades inúteis, digamos assim, quero dizer, habilidade pouco eficiente para jogar um campeonato, x-treino, até casual Vou listar aqui, 5 personagens que foram esquecidos, ignorados, abandonados, o jogado não lixo Se você concorda comigo, deixa seu like e se inscreva no canal, se não concorda, deixa o teu comentário aqui embaixo E o primeiro personagem é ele rapaziada, o nego mais amado do Free Fire, o Will Smith, não, o Domingos FF, não, o Ford, se você é antigo, lembra da época que o Ford era um dos melhores personagens Para pegar a mestre na época era muito, mas muito difícil, e os jogadores ficavam no gás com 20 ou 30 kit médico Só com o Ford, o Ford era um personagem que todo mundo usava, mas hoje em dia a meta mudou, as coisas mudaram e o Ford se tornou um dos personagens que ninguém mais usa Esquecido lá no inventário, hoje em dia o Ford já não se tornou Tem que rir para não chorar galera, tem que rir para não chorar agora, já era Mas que sim vai, está bexiga, está doido rapaz Não, não, vou ficar, vou ficar, já era É mais E o segundo personagem que vamos falar é a Notora Mano, eu tenho 99,9% que você nunca ouviu falar dela Tenho certeza disso Essa é a Notora A habilidade dela é Quando está dentro de um veículo Recupera 5 de HP a cada 3 segundos Até completar a vida Até chegar a 200 Me responde uma coisa meu parceiro Quando foi a última vez que você usou um veículo dentro de Free Fire? Num campeonato ou num X-30 Até num casual ou ranqueado Ninguém mais usa veículo Ninguém mais usa um carro Isso é coisa do passado Com a série 7 você sai no aberto Leva um tiro e já bota a série 7 E consegue acabar com o outro Não presta, essa habilidade hoje em dia não serve para nada Seguindo essa lógica do carro Vamos falar da Misha Eu sei que é um personagem muito antigo Para quem começou a jogar agora não vai lembrar muito Mas a Misha está lá Está lá nos inventários Para quem tem E a habilidade dela é aumentar a velocidade do veículo em 8% e diminui Mais ou menos em 20% o dano recebido do veículo Eu vou te perguntar mais uma vez Você teria coragem de tirar uma muco da vida? Ou não vou dizer nem a loca série 7 Porque a habilidade deles é passiva Mas uma paloma Que carrega mais ou menos 80, 200 balas AR Ou uma moco que mostra onde está os inimigos Num campeonato para usar a Misha Que hoje em dia ninguém usa um carro Não serve Não serve para nada Então está no lixo Já foi, já foi esquecido Então meu parceiro, o que você achou desses 3 personagens? Acha que eu estou errado ou estou certo? Comenta em baixo Eu vou responder qualquer um que comentar Vamos discutir qualquer ponto que você tiver Agora vamos falar dela A Nikita Eu tenho 50% de certeza que você também nunca ouviu falar dessa personagem A habilidade dela é aumentar Aumentar o carregamento das submetralhadoras como MP40 MP5 USP Thompson Em 20% Só isso Sim Só isso mesmo Não vou precisar nem me aprofundar muito sobre essa personagem Basicamente é só isso Esse personagem é um pouco útil hoje em dia Basicamente não se encaixa na meta atualmente Se for para X1 Até X1 você prefere usar um Hayat Que dá mais tiro desse MG Do que quem recarrega mais rápido Não, então não serve para muito E por último vamos falar de Miguel Miguel, Miguelito Da minha opinião O Miguel não se encaixa na meta E competitivo atualmente Numa partida você consegue Você consegue 20 inhaladores A habilidade de Miguel é isso Ele A cada abate ele aumenta 60 de EP Que é aquelas barras amarelas em baixo Em vez de você usar uma Um personagem que aumenta 60 de EP Por que você não usa Um Luqueto da vida Que aumenta a vida em vez de EP Então O Miguel hoje em dia Não serve mais para muita coisa Infelizmente Não serve Então rapaziada É isso É só a minha opinião Se você concorda comigo Ou discorda de mim Deixe nos comentários em baixo Como eu já disse anteriormente E me segue no insta Para qualquer coisa Hashtag Xmonster FF Vou deixar o link aí na descrição Então Me segue lá E qualquer coisa Comenta aí em baixo Então Se você gostou do vídeo Deixe o teu like Valeu Até a próxima